Oi queridas, vocês já conhecem a escova raquete flexo Wery da Marco Boni? Vou mostrar a minha. Essa é uma escova plástica em espiral e totalmente flexível. O modelo raquete consegue atingir uma área maior devido ao seu tamanho, que ajuda a desembaraçar os fios, tanto os lisos quanto os cacheados. A prova de fogo foi pentear meu cabelo sem nenhum finalizador e ela se saiu muito bem, tá? Vale observar que esse modelo é anatômico, o que facilita ainda mais a escovação, além de ser fácil de limpar.